Uma onda de assaltos a mão armada na zona rural da cidade de São Mateus tem preocupado os moradores aquelas pessoas que precisam trafegar na zona rural, seja para ir de encontro ao trabalho, ir ou voltar, fazer as suas necessidades enfim, está preocupante a onda de violência que tem acontecido na nossa zona rural em especial as características das vítimas que informam que uma dupla de criminosos em uma moto com arma de fogo, está aterrorizando a zona rural da cidade de São Mateus na semana passada, nós registramos aqui, uma dupla roubou uma moto graças a Deus, a proprietária tinha botado um alarme esse alarme acabou travando e a polícia junto com a guarda e o DMT foram lá buscar a moto e os criminosos, perna já no início deste final de semana, uma dupla com as mesmas características segundo a vítima, conta que ao ir ali no povoado Cajueiro, acabou sendo abordado por dois criminosos ambos, segundo ele, com arma de fogo anunciaram o assalto e de forma truculenta, derrubaram tanto ele quanto a esposa para levar a motocicleta uma pop 110 vermelha, essa que você vê nas imagens nós ouvimos ele, para manter a sua integridade e ainda está abalado nós preferimos não mostrar ele mas ouvimos e ele conta a respeito dessa triste ação criminosa que tem acontecido na zona rural da cidade de São Mateus mas antes, em contrapartida, entramos em contato com o major Milton e ele deu uma resposta positiva a polícia já está no encalço, tendo todas as informações e pode dar o bote, na hora certa a esses dois criminosos que tem tirado o sossego da população principalmente na zona rural há quem diga que a zona rural era lugar de sossego hoje não vamos ouvir essa vítima você não conta pra gente como foi essa ação ontem por volta de umas 4h50 da tarde eu estava no povoado com a gente com minha esposa a gente foi ir lá no terreno que a gente tem lá juntar uns trumes a gente acabou de juntar, põe umas coisinhas lá e a gente montou na moto para ir em direção à casa do meu pai que tem um terrenozinho lá também a gente ia botar comida para um bicho lá quando eu andei, acho que uns 50 metros esses dois miliantes me acompanharam já me fecharam com a moto é o Barel e minha esposa da moto já foram botando arma mandando minha esposa correr para dentro do mato mandaram ela passar o arame correndo para dentro do mato ficaram me segurando com arma em cima de mim levaram a moto, levaram carteira, documento derrubaram você da moto derrubaram nós da moto aí minha esposa, ela ainda arrelou o joelho ainda fez a gente entrar, passar um arame que tinha lá o mato fechado ele fez, pode correr dentro do mato que eu vou atirar e eu mandando minha esposa correr foi uma aflição grande no momento você já tinha passado por isso? já passei outra vez me tomaram outra moto ali no ramal do piqui há alguns anos atrás 10 horas do dia é a segunda vez que eu passo por isso todo tempo ele exagerou com truculência? com truculência, muito agressivo principalmente o rapaz que desceu da moto que era o Garupa mais agressivo ainda do que o outro ele estava com arma de fogo? todos os dois todos os dois o da Garupa já desceu com a arma na mão quando ele mandou eu passar o arame que eu vi que ele ia voltar para a moto eu não ia passar o arame aí o que estava em cima da moto que era o piloto dele já puxou a arma também eu estou te mandando tu passar o arame não eu te atiro a sua esposa também acabou se machucando? minha esposa se machucou ralou um pouco o joelho correndo dentro do mato se rasgou porque eles mandaram a gente correr e disseram que ia atirar na gente temer uma morte nessa hora? a gente sempre teme mas o temor maior é a minha esposa que ela já é um pouco nervosa e ela quis passar logo mal no momento até que por mim a pressão foi grande mas a gente até sustentando estava muito mais preocupado com ela eu mandando ele levar a moto o cara leva a moto a gente não quer nada não a gente quer levar a moto leva a moto só deixa a gente quieto só deixa a gente é uma moto pop 110? uma moto pop 110 vermelha com a placa PSU 0193 ano 2017 agora você veio registrar o Corrência registrar o BO agora e já espalhei bastante em grupos tem notícia deles já chegando da cidade de Coruatá e a gente vai e busca para ver se consegue a moto de volta para ver se esses vagabundos param com isso deixam a população viver em paz o único meio de transporte que eu tinha agora eles levaram mas é assim mesmo a gente agradece ainda por estar com saúde não é?